Salve, salve, galerinha do canal do Bão Pê, ó, deixa o likezinho que o vídeo de hoje tá insano aí, não. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve.